Tá rodando agora? Tá, tá. Eu tô aqui na Highline. Eu tô aqui na Highline. Eu tô fumando agora pra vocês entenderem o que é o frio de Nova York, minha gente. Olha isso aqui. Senta comigo, olha só. Alguém derramou água aqui? Alguém não, a minha irmã. Minha irmã derramou água aqui? Olha o que aconteceu com a água em cima da mesa. Olha isso. No detalhe pra vocês. Congelou, ó. A água congelou. Dá pra imaginar o frio que tá fazendo aqui agora, com essa imagem? Agora eu acho que dá pra imaginar, né? Mais ou menos? Então vem pra cá. Vem fiscar. E aí, gente? Hoje um vídeo rápido pra mostrar pra vocês a Highline durante o inverno. Quase ninguém tem coragem de passar aqui. Eu falei pra vocês no vídeo que eu gravei aqui em agosto, lembra? No inverno, isso aqui que tá atrás de mim, ó, desaparece. Isso aqui fica tudo seco. Não tem uma planta que resista aqui no inverno. Ninguém resiste aqui durante o inverno. Aqui é muito gelado, aqui em cima. É impossível ficar aqui muito tempo. Eu nem aconselho você que tá vindo pra Nova York no final do ano, novembro. A partir de novembro, desiste. É muito frio. Muito frio. Olha isso. Vazio, 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 vazio. Muito frio aqui. Só duas corajosas aqui, ó. Vazio, 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 vazio. Difícil acreditar, mas não são nem cinco da tarde. Já tá quase tudo escuro por aqui. São quatro e meia da tarde. O sol já se pôs. E olha isso. Quase ninguém na Highline. Aí você pensa, eu vou beber água, né? Aí vem aqui no bebedouro, pá, chega aqui, hora de serviço, causa do inverno. Não sai água daqui. E se sair, vai congelar. Não dá mais pra ficar aqui não, gente. Tô indo embora. Vídeo curto, só pra vocês verem como é que tá a situação aqui. Tô é doido? Isso aqui é coisa de maluco ficar aqui em cima nesse frio. Menos dois graus agora. Tchau. Já tinha ouvido falar da peça? Recomendação de amigos. Ó, mostra a máscara pra gente. Você tá com a máscara na mão, né? Tem sangue na máscara essa aqui, ó. Ele teve sangue na máscara. Ó, o que significa isso, hein? Só assistindo pra ver. Só assistindo. Só assistindo.